Outubro Rosa é o mês de conscientização do câncer de mama. Muitas mulheres, neste momento, lembram que é hora de se cuidar. Na campanha Bipink, uma campanha mundial, o Jaque Janine Ribeirão Preto, junto com os salões do Intercoafir, trazem uma campanha sensacional para aquelas mulheres que precisam e necessitam de cabelos. Você que tem aquele cabelo bonito, é hora de repente de cortá-los e doá-los. No Jaque Janine Ribeirão Preto, você vem, corta o seu cabelo sem custo algum e doa esse cabelo a quem necessita. Participe da campanha Bipink 2020, junto com o Jaque Janine.